Há muitos anos nós realizamos esse projeto que é Matão contra as Queimadas que envolve os veículos de comunicação da cidade de Matão em suas diversas mídias, a Prefeitura Municipal e o Corpo de Bombeiros. Ela tem como objetivo reduzir as queimadas urbanas, especialmente terrenos baldios. A gente tem conseguido isso, mas infelizmente ainda existem pessoas que têm essa condenável prática de atear fogo pensando na questão da limpeza do terreno. Acho que está fazendo um benefício e na realidade está prejudicando várias pessoas. Especialmente nessa época seca do ano, onde diminui a questão das chuvas e também a umidade relativa do ar. E acaba prejudicando tanto os idosos como as crianças preferencialmente, que são as pessoas mais afetadas e com problemas respiratórios. Então é uma questão não só ambiental, mas também de saúde pública. E lembrando que às vezes a pessoa vai fazer um pequeno fogo ali numa folha ou num papel e acaba tomando proporções exageradas. E acaba até em áreas de preservação permanente, acaba afetando aquele solo, queimando muitas árvores, prejudicando os animais. Então é de suma importância que as pessoas tenham consciência com relação não só à saúde pública, mas também com a questão ambiental. O que acontece com quem for pego atendo fogo em mato? Olha, é proibido pela legislação municipal qualquer tipo de queimada urbana e se houver pego em flagrante, vamos supor, ela pode estar levando multas, também como respondendo, porque não deixa de ser um crime ambiental. Mas a gente quer ressaltar que, por exemplo, no caso de terrenos, o proprietário que se responsabiliza quanto a isso. Por exemplo, se ele deixa um terreno em condições que seja propício para a ocorrência de incêndios, então ele vai ter que estar se responsabilizando. Por exemplo, aí a multa vai para o proprietário. E a gente também quer ressaltar que as pessoas têm que tomar atenção também na questão das áreas rurais, com relação a aceros, em cerca, né? Se a pessoa também é proprietária de uma área grande, mesmo que seja dentro do perímetro urbano, que ela pense nessa possibilidade de incêndios e que faça esses aceros, que ajudam muito para prevenir. Porque às vezes passa numa estrada, a pessoa acaba jogando uma bituca de cigarro, não é verdade? E acaba acontecendo incêndios de grandes proporções em nosso município. Então a gente pede a colaboração da população que ajudem a prevenir esse tipo de ocorrência em nosso município. Maria, e qual que é o valor da multa? Olha, a multa é variável, depende da gravidade, mas ela varia em torno de 368, que é a mínima, e até a massa de mais de 12 mil reais. Então é um valor considerável. Então a gente pede que todo mundo colabore nesse sentido. Bom, e a população pode colaborar também através da, por meio da denúncia? Isso. Ele pode, se for durante o horário de expediente, estar ligando aqui no Departamento do Meio Ambiente, 3383 4055 ou 3383 4060. No caso de ocorrência fora do horário de expediente, ele pode estar ligando no 0800, que cai na Guarda Municipal. Então a Guarda Municipal estará repassando, tanto para a fiscalização, como para a gente mesmo, no caso dessas ocorrências. E lembrar também que a gente tem essa parceria com o Corpo de Bombeiro, na questão da campanha, que é o 193.